É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque fora das situações de evidência, o cotidiano é ser muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica.